Essa é uma das canções mais bonita que a Wanderlaya fez até hoje. Vem comigo! Vai embora, vai, e sai da minha vida de uma vez. Vai embora, vai, e esquece as coisas que a gente fez. Vai embora, vai, e deixe aqui sozinha sem te ver. Vai embora, vai, vai ser difícil viver sem você. Vai embora, vai, mas tem que não deixou de me amar. Vai embora, vai, e mente mesmo assim pra me agradar. Vai embora, vai, e espero que você seja feliz. Vai embora, vai, e esquece as coisas que a gente espera e sempre canta. A gente sofre, a gente chora, a gente canta. E a vida fica tão difícil de viver. Porque eu só quero mais um pouco de você. Pois com você, a gente espera e sempre canta. A gente sofre, a gente chora, a gente canta. E a gente sofre, a gente canta. E a vida fica tão difícil de viver. Porque eu só quero mais um pouco de você. Pra consertar a minha vida, tem um jeito. Tentar de novo, como a gente nunca fez. Pra consertar a minha vida, tem um jeito. Me ame agora, ou me deixe de me amar. Pois com você, a gente espera e sempre canta. A gente sofre, a gente chora, a gente canta. E a vida fica tão difícil de viver. Porque eu só quero mais um pouco de você. Pois com você, a gente espera e sempre canta. A gente sofre, a gente canta. E a vida fica tão difícil de viver. Porque eu só quero mais um pouco de você. Pra consertar a minha vida, tem um jeito. Tentar de novo, como a gente nunca fez. Pra consertar a minha vida, tem um jeito. Me ame agora, ou me deixe de uma vez. Pois com você, a gente espera e sempre canta. A gente chora, a gente sofre, a gente canta. Porque eu só quero mais um pouco de você. Porque eu só quero mais um pouco de você. Porque eu só quero mais um pouco de você. Porque eu só quero mais um pouco de você. E aí Eu só quero mais um pouco de você. Eu só quero mais um pouco de você.